Música Arruça a bala aí Arruça a bala aí Ceará Brega Show O romantismo na tela da TV Seu artista, seu cantor Paulo Roberto apresenta pra você Paulo Roberto é show! Boa tarde, estamos iniciando nosso programa Ceará Brega Show E é claro, hoje é um sábado bem especial Vai soltando aí, vai Sobe o som, DJ Estamos comemorando hoje, sábado Porque este mês todo é o Dia Internacional É claro Aplausos pras mulheres Olha aí Tinha que começar com esta música maravilhosa Hoje um programa recheado de atrações Mas eu quero, é claro Convidados Temos que apresentar os nossos convidados Convidados E a preguete É coisa nossa Feito um bóris É coisa nossa Alpe Nascimento É coisa nossa Alpe Nascimento É coisa nossa Ita Maquete É coisa nossa Ita Maquete Mais que vai, mais que vai, mais que vai e vem Mais que vai, mais que vai e vem A diva Rose é coisa nossa A diva Rose é coisa nossa Matudo da praia É coisa nossa Matudo da praia É coisa nossa A rainha do karaokê, Márcia Cavalcante É coisa nossa Márcia Cavalcante É coisa nossa Mais que vai, mais que vai e vem Mais que vai, mais que vai e vem Iniciamos o programa e é claro, sempre trago uma grande atração Eles são nossos dançarinos, César e Xena E são acompanhados, é claro Edinho na guitarra, Chaguinha e Ozeas Ao vivo no Ceará Brega Show Vai garoto! Grumo Show! Grumo Show! Flash Music Tocando o seu coração Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem muita mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra aqui nos copos na mesa E uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Ei, ei! Ó Zé, vem cá, Zé Vem cá, rapaz Eu estava sabendo Você passou por várias bandas maravilhosas aqui do Estado do Ceará Não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado Obrigado, prazer a todos nós Estar aqui pela primeira vez Obrigado pelo convite E a gente passou aí Algumas temporadas aí Na noite A banda, as bandas Conhecidíssimas Conhecida Que eu passei Foi uma temporada As participações na banda Painel de Controle Painel de Controle Banda Agreste Banda Gaivota Sinal Aberto Bom E dentre outros aí Grande profissional Daqui a pouco a gente conversa mais Obrigado ao Edinho E ao Vragão de Chaguinha E vamos dar início O nosso programa Eu quero primeiro conversar Rapidamente com o nosso convidado Márcia Cavalcante Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Gente, olha Eu passei uns dias ausentes aqui Desse programa maravilhoso Mas estou de volta hoje Muito feliz, né? Que bom Só gratidão por estar aqui com vocês Um prazer, hein? Um prazer Prazer é meu demais Matudo da Praia O repórter do Ceará Brega Show Paulinho Paulinho, um abraço a você De volta aí Ao lado aqui de figuras maravilhosas Como a Diva aqui do meu lado, né? A cantora também aqui E parabéns O programa está muito legal Torçado a audiência da Gracina Cada dia A gente está junto com você Em parceria do Ceará Brega Show Valeu Diva Rose Seja bem-vinda Boa tarde, Paulo Um prazer novamente estar aqui No seu programa Eu quero fazer um agradecimento Bem rapidinho A festa do bem, né? Que foi no Sabor da Carne Em prol da Ládia Ribeiro, né? Com todas as bandas Eu agradeço muito A todos que compareceram E hoje, já já Eu vou estar no Espaço Clio Com a banda Mega Hits E Gilberto Júnior Gilberto Júnior Grande Gilberto Caso queira, ainda Tem ingressos e mesas à venda Um beijão, viu? E Feliz Dias da Mulher, né? Para todas as mulheres Que toda mulher é uma diva Pode ter certeza, viu? Obrigada, Paulo Meu querido Itamar Guedes Seja bem-vindo mais Opa, Paulo Boa tarde Prazer estar novamente Aqui nessa tarde alegre No Ceará Brega Show Queria homenagear aí As mulheres Dando os parabéns A três mulheres especiais Da minha vida Que é a Dona Ivone Minha mãe Patrícia, minha esposa E a minha sogra Dona Landina E também mandar um alô Para um casal Que sempre está nos prestigiando Assistindo o Ceará Brega Show Que é a Fabiola E o Hilton Lá no Monte Castelo Grande abraço Estamos juntos Pra frente Alves Nascimento Um dos melhores maestros Aqui de Fortaleza Tudo bem, Alves? Seja bem-vindo No nosso programa Grande, Paulinho Muito obrigado Pela oportunidade De estar nesse programa Que vai tão longe De tanto Fortaleza no Ceará E por que não dizer No Brasil inteiro No Brasil todo também Alves, você já gravou Com muitos cantores, não é isso? Já, já Gravei com Citando assim Poucos Tacitadinha Falcão Fernando Abreu Fernando Rosa Um monte de gente Já lhe falaram Que você tem assim Uma aparência do Sifuca Já sim Já 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 ouviu falar Já sim Valeu, meu querido Muito obrigado Obrigado a você Meu querido Cleiton Boris Nosso amigo e parceiro Há três anos Nesta casa Meu querido amigo Meu cordial Boa tarde A você e a todos Eu quero também Trazer essa saudação No dia É, na verdade Começa no dia Mas se estende aí, não é? Pelo dia internacional Da mulher E eu costumo dizer, Paulo Que se você Educa um homem Você tem um homem educado Mas se você educa uma mulher Você tem uma nação educada E eu fico muito feliz Pela contribuição Que a minha vida recebeu De grandes mulheres Inclusive minha mãe Em memória Dona Maria de Fátima Em memória Mas eu quero deixar um abraço Para a minha sogra Para a minha esposa Euriane Para as minhas duas filhas Caterine e Vanessa E a gente tem trabalhado Para formar As minhas filhas E grandes mulheres Segurando esse legado Que vem do passado Então Eu quero deixar Essa palavra aí E a todas as mulheres Aqui presentes A nossa diretora Helena Vilar Também é uma referência De uma mulher Que está trabalhando Construindo as coisas O nosso parabéns Quero dizer a você Que não deu nada Para a mulher de presente Que você ainda pode Se corrigir Viu Passa nas óculos Por isso Compre um óculos de grau Ganha um óculos de esporte E dá de presente Para aquela mulher Que você ama E que abençoa E ajuda E contribui Com a sua vida Atrás de um homem De sucesso Ao lado Sempre tem uma mulher Mas você quer ver Um homem fracassado Tem várias Viu É verdade Minha querida Hanna Viana Pega aí tua cartela Seja bem-vindo Mais uma vez Você tem um recadinho Da dona Da nossa querida Marcella Figueiredo Não é isso? Exatamente Mas primeiro Eu queria Falar uma coisa Que a mulher Tem o poder De criar uma nação Nas mãos da mulher Ela cria uma nação E maravilhosamente Como a minha mãe Maravilhosa Fran A minha sobrinha Ou a minha prima Micaela A minha irmã Eu quero mandar um beijo Para ela e todas as mulheres Agora Para você aí de casa Teremos a atividade Mulheres celebram A temática será Mulheres na maturidade Suas necessidades E ocupações Teremos palestra Talk show E etc Será no dia 15 Agora de março O horário será De às 13h30 Às 17h30 Na rua Condideu 560 No centro No cultural Banco do Nordeste Para participar Você tem que entrar Em contato Com o número 855 987 8977 97 Não perca Vamos lá Tá demais Especial O dia das mulheres Valeu Hanna Olha Você Ela viajou Voltou a Itália Mas deixou aqui Um legado De um VT Para nós passarmos Aqui no nosso programa Nem vários programas De Fortaleza Eu quero que você Agora Você Fique curtindo Um das melhores Cantores do Brasil Hoje residente Na Itália E fazendo sucesso Também com o forró Roda o VT dela Betty Lopes Você está aí Parado no tempo Pensando naquela Mulher Jogou tudo fora E agora Se arrependeu Eu sinto muito mais Você perder Ela virou a página Agora recomeça com um novo amor Alguém chegou Alguém chegou e avalorizou Alguém deu amor A quem você não cuidou A quem você não cuidou Tá pensando o que é o que Achar que pode me fazer sofrer Olha Olha toma cuidado Olha toma cuidado que a vida Tá um croco Eu deu pra sempre o grande amor Eu já não quero mais você Chora Chegou a sua hora De sentir na pele Pois onde amor não floresce É vida que segue Chora Eu já não estou mais na tua cola Vê se me esquece Pois onde amor não floresce É vida que segue Sigo sem você Sem você Chora papai Betty Love Sucesso no Brasil Sucesso na Itália Mas vamos iniciar Com um dos maiores cantores Agora Com vários compositores Bregas Romantismo é com ele mesmo Ele é maravilhoso Eu trago Para o Ceará Brega Show Neste momento Ele Amarilho Alencar Ao vivo Vai Garoto Amarilho Anocar Amarilho Mas o que significa esse amor? Eu só queria entender Eu só queria saber o que nos aconteceu Você era minha amada, era só você e eu Mas de repente apareceu um boi na linha e não fui eu Você era minha amada, era só você e eu Mas de repente apareceu um boi na linha e não fui eu Três corações apaixonados, dá um desmantelo danado Três corações destruídos, três corações machucados Três corações apaixonados, dá um desmantelo danado Três corações destruídos, três corações machucados Eu pensando que ela é minha, você pensa que ela é sua Ela é tal qual a lua, nem é minha, nem é sua Amaril Alencar, abrindo o Ceará Prega Show! Três corações machucados, dá um desmantelo danado Três corações destruídos, três corações machucados Três corações apaixonados, três corações apaixonados Dá um desmantelo danado Três corações destruídos, três corações machucados Eu pensando que ela é minha, você pensa que ela é sua Ela é tal qual a lua, nem é minha, nem é sua Eu pensando que ela é minha, você pensa que ela é sua Ela é tal qual a lua, nem é minha, nem é sua E o Cháquinha botando o quente aí, ônibus, teclado Flash music Mais Amaril Alencar, no Ceará Prega Show! Vai, garoto! Música 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 Essa é o seu Boris Deve lembrar Quem é que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima abertida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima abertida Quem é Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Quem sabe Deus meu Deus Traga pra junto De mim Esse alguém Que me faz chorar Que me faz Sofrer tanto assim Deus meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim O meu fim Obrigado Obrigado Acaba de estar apaixonado Ele foi na geladeira agora Tenho certeza Eu conheci um cara Olha aí Sobe só Numa festa Tanta pesada Lá no canecão Não é não Wanderlán Ele aprontava Tanto rolo Tanta confusão Dele me aproximei E eu vi esse refrão Todo mundo assim Tô doidão Tô doidão Bicho tô doidão Tô doidão Tô doidão Bicho tô doidão Então é doidão mesmo É não? Nossa é essa Vamos continuar o nosso programa Olha Eu quero falar No momento o melhor Clube social de Fortaleza BNB Clube Eu tenho o prazer De cantar a primeira Quinta-feira do mês A Caranguejada Juntamente com o meu filho Nelinho Matéria E ele Convida A você A ser Um associado Você já é um associado? Convida mais Um parente Um irmão Um vizinho Que o BNB Está lá De portas abertas Pra você Postir o melhor No entretenimento No esporte Na natação É maravilhoso BNB Clube E olha aqui As atrações Desta semana BNB Clube O melhor clube social De Fortaleza Botando pra quebrar Esteve aqui conosco Onde chega É sucesso Casas lotadas E eu digo Lúcia Vamos buscar onde De novo Não é Helena Sim Com você No Ceará Brega Show Marcos Xerife Vai garoto Eita menino Vamos que vamos Vamos Como é essa Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha É o meu dia ensolarado Fica com você É como sonhar Acordado Tudo Ver E não Ter Um dia se passa Mais apaixonado Estou Ó lua que vem Traga ela Por favor É minha joia rara Meu pedaço Do céu Fica com você É como sonhar Acordado Tudo Ver E não Ter O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Põe na minha Bocumel Logo em seguida Um fel Depois me di um assim Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse teu jeito De querer me amar O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Põe na minha Bocumel Logo em seguida Um fel Depois me di um assim Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Não aceito Esse teu jeito De querer me amar Venha meu amor Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você Aqui Pra me abraçar Te beijar Te fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você É como um sonho Acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Põe na minha Bocumel Logo em seguida Um fel Depois me di um assim Quero me agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Não aceito Esse teu jeito De querer me amar O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Põe na minha Bocumel Logo em seguida Um fel Depois me di um assim Quero me agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Não aceito Esse teu jeito De querer me amar Eita, amiga, Marco Xerife E vamos Ceará Brega Show É sucesso Mais Marco Xerife No Ceará Brega Show Vai, garotão Segura a Brega, amiguinho Vamos, que vai Sempre sucesso Esta música Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seis Por favor, não chores Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá Outro Entregar Show É Marco Xerife Ao vivo Ao vivo No Ceará Brega Show Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste O adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá Outro Entregar Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá Outro Entregar Estrela Brega Show Amor Juntão Miserado O Márcio Pera cá Meu filho Eu fiquei feliz Porque O Ivan Petter Era um grande nome Na música popular Brega Aqui no Ceará Essa música É sucesso no Brasil Todo Tchau Tchau Amor E você Chega e regrava Essa é uma regravação legal Você é um cara Um dos cantores novos Que nós temos afinados Tá aí o maestro ali Que pode dizer Tem o Edinho também O Chaguinha São cantores novos Mas que já chegam afinados E que Trabalhando A gente tem certeza Que chega lá Então parabéns Pela regravação De Tchau Tchau Amor E conta um pouco Como é que está a tua história Muito obrigado Desde já agradeci A você A toda a produção Pelo convite Dizer que Sempre estarei A hora que precisar Só chamar Tá bom Legal Contato para shows Contato para a sua rede social Algum alô Que você queria dar Fique à vontade Queria mandar um alôzão Para um amigo meu Que está divulgando O meu trabalho Adrien Gravações Rafinha CDs E Baigon CDs Lá de Cascavel Será Como é bom Cascavel é boa Cascavel é demais Cadê o meu microfone Cascavel é uma terra Maravilhosa Terra de grandes shows Não é isso E o carnaval Eu soube lá Foi maravilhoso Foi Você tem O teu carnaval Como é que foi Marcos Foi muito bom A gente fez lá Um pré carnaval Bloquinho do xerife Como é o nome Bloquinho do xerife Bloquinho do xerife Olha que legal Já é sucesso Para o ano Vai ser o segundo ano Do Bloquinho do xerife Lá em Cascavel Mandar um alô Mandar um alô Para toda a galera Do bloquinho do xerife Lá em Cascavel Tamo junto e misturado Valeu Legal Meu filho Muito obrigado Pela sua presença E venha mais vezes No nosso programa Tá ok Muito obrigado Meu amigo Paulo Roberto E passa esse microfone Para aquele curtinho Valeu Porque esse curtinho sensual E maravilhoso É esse Vai sobe o som Olha que música legal Minha deusa Até desarrumada É perfeita Esse Ricardo Paulo é demais Vai na veia Viu Valeu Richard Olha meus amigos Nós temos um painel musical Que faz sucesso Todos os cantores que vêm Hoje o Amaril Já esteve conosco E coloca a música O refrão dela Para tocar No painel musical Quando ele vem cantar aqui Já é um sucesso Não é? Fica maravilhoso Não é verdade? Então você Quer conhecer o painel? Então liga pra mim Ou liga pra Lúcia Nesquita Ou pra Helena Roda o painel musical Ei Que cara de choro é essa Eu vi você tá sofrendo A beza Aparecendo eu Há um tempo atrás Tá doido Quando eu te amava Eu sofri demais Deixa eu sentar na sua mesa O que você tá bebendo Eu vou beber também Que ninguém é de ninguém Não quero amar ninguém Porque eu sei que o amor Não é tão fácil assim De amar e querer bem Por isso não quero amar Porque eu sei que nessa vida Ninguém é de ninguém Você não deixou resolver A minha vida Eu não te quero mais Ver se entende Sai fora o nosso caso Acabou Para de barreirar Eu tenho mais o que fazer Já tô em outra Deixa de choro Cuidar da vida Meu tempo já passou Se liga agora Meu crédito acabou Painel musical Liga 987-58-58-60 E você vai ter sua música divulgada São oito vezes Por mês E ainda vem cantar Aqui no programa Como o Amarilho Como vários cantos De Mendes E outros cantores que participam Até a Juliana Valiati Que vai estar agora em junho Vem cantar no nosso programa E ela participa Há muito tempo Também do painel musical Olha, meus amigos Ela é conhecida como Rainha Do karaokê E quando ela vem Que ela chega de viagem Passou um carnaval maravilhoso Em Belém do Pará Juntamente com seu esposo Ela diz Paulinho Vamos lá Eu vou pra bancada Eu disse Não, mas vai Cante também Mostre o seu trabalho O seu talento E com vocês Márcia Cavalcante No Ceará Abrega Show Solta o som DJ Eita Boa tarde Quero que você tenha Venha para mim Quero que você me abrace Livre e solta o amor Com você ao me beijar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Eita E sábado maravilhoso É Ceará Abrega Show É massa Cavalcante Eita Quero que você tenha Venha para mim Quero que você me abrace E me abrace Apertada sim Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Sinto como um pássaro Quando quer voar Sinto livre e solta Amor Com você ao me beijar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Vem Vem É só se ser Segura Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Eita menino Com seus beijos E abraço Amor Que eu não vou me incomodar Amor É a rainha do karaokê ou não é? Show Ô Alves Você pega aí o microfone Alves Você como um profissional maestro Não tá pronta pra chegar e gravar? Sim, com certeza Não é não? Você faz os arranjos? Pode correr pro gol Olha aí, pronto Que maravilha Olha que eu vou me animar Viu pro negócio Massa, como é que foi seu carnaval? Ah, foi show A gente tava em Belém, né? Sim Passamos o carnaval por lá Me encontrei com o Pinduca Que eu sou fã demais do Pinduca Meu amigo Pinduca A gente foi pro show dele lá Foi muito bacana Tive lá também num programa J. Mello Karaokê Clube Brasil Participei do programa dele Foi ótimo Um beijão aí pra galera do Pará Que eles vão ver pelo YouTube depois Isso O legal é que Você fazendo seu trabalho pelo karaokê Você também vai divulgando Você fica cantando as músicas conhecidas Mas o que vale Olha, eu tava aqui ao vivo Não é dublado não É ao vivo Então isso é muito importante Para o karaokê Pra você aqui Sim, com certeza Eu estou até pensando Com a Lúcia e com a Helena Em fazermos brevemente Um concurso de karaokê Olha, maravilha Olha, vai ser sucesso Não é legal? Vamos fazer Pra trazer Show Quanta gente boa Não tem cantando como você? Demais Tem muita gente que canta Assim, divinamente bem Legal, né? E até melhor do povo Que já tá na noite Tem cada cantor maravilhoso, gente É verdade Eu que tô andando por aí Eu vejo cada coisa Que eu fico doida É bom demais Passa o telefone pra contato É o 85996406067 Meu Instagram é Karaokê da Mar É só me seguir lá E se quiser me chamar Eu vou cantar Legal, muito obrigado, viu? Obrigada, gente Até a próxima Passa o microfone Passa o microfone Pro nosso gordinho aqui É bom, irmão Olha que música legal Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor Que bebê E a boca que falou Te amo Fala que acabou Vanderlan E o nosso pra sempre Entre as estrelas Nossa amiga Nossa irmã Eu vou pro intervalo E é claro Hoje com esse grupo Maravilhoso Flash Music No Ceará Brega Show Vai, Ozeia Grupo Show Flash Music Tocando o seu coração Alô, doutor da Rita, Glaucia Nosso amigo Delídeo Aquele abraço Essa é pra vocês Ainda é bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dá meu não dava fim Até te desacreditei Chegou a promoção Que você tava esperando Nas Óticas Boriz É assim Você compra o óculos de grau E ganha um lindo Óculos esportivo Na Boriz Você já sabe O preço é pequenininho A qualidade é bem grandona E o que é que você Tá esperando Pra vir Também E aproveitar Óticas Boriz Especialista em óculos de grau Bora na Boriz Bora Bora correr e aproveitar Compra óculos de grau E ganha um lindo óculos esportivo Bora na Boriz Bora Chegou a promoção Que você tava esperando Nas Óticas Boriz É assim Você compra o óculos de grau E ganha um lindo Óculos esportivo Na Boriz Você já sabe O preço é pequenininho A qualidade é bem grandona E o que é que você tá esperando Pra vir Também E aproveitar Óticas Boriz Especialista em óculos de grau Um Bora na Boriz Bora Bora correr e aproveitar Compra óculos de grau E ganha um lindo Óculos esportivo Bora na Boriz Bora Bora na Boriz Bora Sou brega Mas quem não é Sou brega Mas quem não é Sou brega Mas quem não é É brega? Com certeza Sou brega Mas quem não é Eu sou brega Mas quem não é Todo mundo tem É, fica legal demais, certo? Eu quero antes chamar Essa cantora maravilhosa Olha, olha aí Meu amigo Uma canção Me faz lembrar você Ai, que vontade Acendo mais um cigarro Ainda bem que eu me esqueci da maldita Procuro me esquecer Olha, ela é uma intérprete maravilhosa Sabe aquela cantora que tem aquele gogozão pesado E quando chega no palco arrebenta? Assim eu vi Vi, fiquei fã de você ter que chegar lá no nosso programa Com vocês ao vivo Aqui no Ceará Brega Show Com esta banda maravilhosa E o Rômulo ao violão Ela Iane Caraca Aplausos Aplausos Sempre que te pergunto Que quando come, onde? Tu sempre me responde Quizá, 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 quizá E assim passam os dias E eu desespero E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o mais que tu queras Até quando, até quando Que assim passam os dias E tu, desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Eu não disse, telespectador A banda Flash Music Com certeza também O Ozeas Liga o microfone do Ozeas, por favor Esse do meu, o Ricardo Para ele dar Como é que está a agenda hoje, dia 11 Veja aí como é que está, meu filho Paulo Roberto, todo sábado A gente faz um show Grupo show Flash Music e convidados Lá no Bar Meu Xodó Na Rua Viriato Ribeiro Lá na Bela Vista Todos os sábados A partir das 20 horas E aos domingos Lá no Mix Brasil Laécio Lá no Bom Sucesso A partir das 15 horas Também lá é um show Bem diversificado E a segunda-feira Que vocês fazem? Segunda-feira É o Encontro dos Músculos Toda segunda-feira É o nosso encontro É lá na Esquina do Joia Na Avenida Coronel Cavalho 2900 Esquina com a Avenida Independência Lá no Quintino Cunha Toda segunda-feira A partir das 20 horas Sábado 20 horas Desculpa No Bar Meu Xodó Domingo 15 horas No Mix Brasil E toda segunda Lá na Esquina do Joia O Grande Encontro dos Músculos Está certo? Telefone para contato 8599803 9068 Fala com o nosso amigadinho E você leva o Flash Music Para qualquer lugar Então obrigado Vamos cantar? Vamos? Vamos Vamos Diz aí, Romulo É um tom Eu quero cantar Sim Uma autoral É um shot Ah, já ouviu falar É um shot no salão A gente está já perto do salão Vamos, né? Então puxa um shot Vai, Romulo Bota mais Bota um ritmo de shot aí Para a gente ficar com Ao menos com o clima Já que é música autoral Tamanho e sentamento Mais alto Mais alto Ao vivo Vamos Vamos, Aldo É, tem selfie Eu canto um shot Pra lembrar você Eu danço um shot Pra chamar sua atenção Faz tanto tempo Que eu te quero E que queria Pra te agarrar No meio desse salão Eu canto um shot Pra lembrar você Eu danço um shot Pra chamar sua atenção Faz tanto tempo Que eu te quero E que eu queria Pra te agarrar Ainda me lembro Daquele dia Que eu te esperei Uma noite inteirinha Você disse que vinha Mas só eu que não sabia Que estava acompanhada Pra acabar minha alegria Ah, que desilusão Ah, que desilusão Já sozinho No meio da multidão Tanta tristeza Por estar apaixonado Deixou o cabra Encabulado Olha que situação É, que desilusão É, aplauso Shot no salão, hein, gente Shot no salão Iane, pra mim foi uma satisfação Desculpa o nosso tempo Nada Sabe como é tempo de televisão Vou trazer pra você A gente fazer aqui Um segundo blog Todo com você Já com as músicas Todas programadas Mas pra mim É uma felicidade Primeiro agradecer ao Romulo Romulo, Aldo De novo Eu me lembro tanto do Romulo O Romulo está presente Na minha vida O Romulo É um amigo de infância Era um amigo de infância do Roberto, hein, gente É o Romulo Aldo Romulo Aldo, muito obrigado pela presença Obrigado à banda Flash Music Isso Deixa eu dar o meu recadinho aqui do coração Claro, é claro E obrigado aos convidados Diga lá mesmo É Então agradeço aos convidados também, né A oportunidade de estar aqui Conhecê-los Cantar pra vocês E cantar Pra você aí de casa Nesse sábado maravilhoso Domingo, né É sábado, né É, gente, já tô doida Então, ontem Eu tava curtindo Cantando para todas as mulheres E todas as pessoas que se sentem mulheres E que todo mundo tem um pouco de mulher dentro de si E tem que ter mesmo pra, né Ter essa força que a gente extrai não sei da onde E resolve tudo Então eu estava cantando É um homenageando o dia especial aí das mulheres Lá no grande shopping Lá no grande shopping Lá de Messejana Pois não Né E assim As minhas redes sociais, né Instagram É Arroba Iane Underline Caracas YouTube Facebook Iane Caracas Eu agradeço ao Romualdo Que me acompanha aí Sempre Essa banda aqui Gente, tudo em cima da hora Aqui sem ensaio E ficou tudo lindo, né Eu vou terminar agora com Vamos lá Em ritmo de carnaval E a gente aproveita o seguinte Olha, meus amigos Como eu sempre termino Hoje eu vou terminar um pouco diferente Eu vou terminar com ela cantando Em ritmo de axé Volta no ritmo de axé Essa música A gente vai terminando E vai agradecendo Eu já agradeço A audiência de todos vocês Vocês querem mandar um alô bem especial Com o nosso querido Ó O homem mau O Vavá Maravilha Ele é bom demais Eu sempre estou ligado No programa do Trem Barra Porque é meu amigo Profissional É amigo demais até Muito obrigado, meu querido Pela presença Obrigado, Vandelã Meus amigos Estamos encerrando o programa Hoje É claro Com ela Iane Caracas Nesse clima ainda de axé Vai lá Vamos nós Olha, vocês podem começar Vem todo mundo aqui pra cá Vem comigo na forma da mão Vamos lá, todo mundo Assim, ó Meu amor Olha só Hoje o sol Não apareceu É o fim Da aventura Humana na terra Meu planeta Deus Surgiremos nós dois Na arca de Noé